bom dia pessoal estamos aqui com mais um vídeo hoje eu vou ensinar vocês como se fazer a muda de seringuela e amora é a mora como eu tinha dito no vídeo anterior eu costumo arrancar assim você pega um galinho esse aqui é um galinho a ponta do galinho já arranquei as folhas dele né aí eu tiro bem no nozinho tá vendo o galho tiro bem no nozinho nessa maneira aqui é só eu vir fazer um buraquinho na terra aqui ó colocar ele apertar bem a muda feita por tanto por amora quanto por seringuela é muito fácil de se fazer também olha aí que muda bonita vai ficar né um talinho retinho os nozinho agora é só plantar esperar botar vocês podem pra vocês verem que dá certo vou mostrar aqui ó tem mais uma muda aqui já tá pega mais uma ali que já tá saindo até a a frutinha ele já mais uma naquele canto mais duas aqui também nessas já estão com folhas essas aqui são as mais velhas e aqui ó tem mais uma mais uns galinho também que eu enfiei no chão aqui já tá com folha ó aí tem mais duas muda aqui mais uma ali ó três tem mais três muda aqui quer dizer nasce feito por galho não precisa de ser enxerto somente por galho você consegue fazer a muda agora vamos mostrar pra vocês a da seringuela no caso a seringuela é você pode cortar até que ele ganha aquele galho grosso bem grossão como eu tinha dito no vídeo anterior não precisa ser fininho como eu quero uma mudinha pequenininha errada desde de de vaso né não vou querer uma muda grande não vou plantar no chão então eu resolvi escolher um galho menor no caso tem que retirar as folhas né aí ó tá vendo ó no nozinho também mas se vocês quiser vocês pode cortar também de de quina aqui né desguei aqui ó pra mim já é uma muda muito grande eu não vou me interessar em implantar essa muda grande aqui que que eu vou fazer vou querer plantar uma uma muda menor né é como que eu quero para vaso aqui ó tá vendo ó eu já tirei as folhas um galinho tirado no nó e vou plantar do mesmo jeito ó saquinho faz o furo ponha o galho aperta bem o centro e é só acertar a terra aqui ó e deixar não precisa por adubo não precisa por nada somente a terra e água só isso pra vocês terem a muda beleza vamos plantar aqui vamos ver eu já tenho aquela do sítio que já mostrei no vídeo anterior aquela muda ela foi feita aqui essa seringuela aqui é eu não lembro o fruto que deu que eu peguei num num área verde da cidade ela provavelmente é aquela amarela é tem uma daquela vermelha gigante também depois eu vou pegar para fazer uma muda da vermelha gigante também que eu quero fazer a muda da amarela e quero fazer a muda da 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 vermelha aqui no caso eu tô fazendo uma mudinha nova caso vocês quiserem a muda vocês me avisam aí com antecedência porque a gente tem que fazer a muda né faz planta o galho vai esperar brotar eu não vou plantar muitos agora porque muita gente já tem plantado aqui na região mesmo é raro você é doar uma fruta dessa porque a maioria do pessoal já tem as manhã de plantar né mas cara você caso vocês quiserem aí vocês me avisam com antecedência eu faço a muda pra vocês quando tiver no jeito é só vocês mandaram um alô que eu que eu mando vocês em buscar caso vocês quiserem é claro então tem mais uma um galho aqui de de amora também para fazer eu vou ver o que eu vou plantar aqui vou plantar esse outro aqui também casa para ter mais uma muda né e vamos ver o que vai dar beleza é muito simples fazer as mudas não tem segredo algum não tem que negócio de passar é o negócio que na na raiz para poder poder enraizar mais rápido sem existe né para esse tipo de fruta aqui não existe porque isso aqui é raiz é muito fácil tanto a mora com tanta mora quanto a seringuela beleza então tá aí eu acho que deu para ensinar vocês como é que faz espero que vocês tenham gostado aí e qualquer dúvida que vocês tiverem se pode comentar pergunta para a gente que a gente vai ver o que passa para vocês beleza eu tô fazendo igual falei para você tem várias mudas estou fazendo aos poucos umas árvores medicinal tem tem frutas que eu tô começando a fazer agora são mudas novas mas logo elas vão estar no jeito para serem replantadas aí se vocês tiverem disposto a plantar algum em casa se quiserem é só vocês avisarem que a gente dá um jeito aí beleza então até o próximo valeu